A CIDADE NO BRASIL Eu já tinha feito 2 ou 3 vídeos Para mostrar a cara Não sou particular fã de mostrar a cara Acho que o essencial é mostrar Aquilo que é o conteúdo aqui do canal Que serão os cromos e as cartas Mas pronto, hoje já há uma razão especial Para começar assim Que é pelos vistos chegámos aos 15 mil subs Que vai alternando, às vezes chega aos 15 mil Mas depois baixa um bocadinho Alguém que deixa de ser sub, algo assim Mas pronto, no essencial eu acho que isto vai continuar sempre a subir Portanto aproveitar já para fazer este vídeo Hoje que será um vídeo relativo Como viram aqui na introdução Aqui é este plisterzinho do Euro 2020 Com este fantástico preço de promoção Ou não, de 7 euros Mas pronto, voltando a tom aqui Aquilo que eu estava a falar dos 15 mil Primeiro que tudo, obviamente, agradecer a todos vós Que fizeram isto possível Não é malta, portanto Muito, muito, muito obrigado mesmo De coração Muito obrigado mesmo Espero que continuem a assistir aqui ao canal Já agora estou aqui a olhar para mim E peço já também desculpa pela minha cara Eu hoje não dormi assim tão bem Aliás, não sou assim Não tenho assim particular bom sono Podemos dizer assim Mas pronto Mas pronto, acho que Era o mínimo que podia fazer para agradecer-vos Mostrar a tom aqui a minha cara de contentamento Não é? Pronto Mas espero que continuem a acompanhar o canal Malta E como é óbvio Acho que isto é motivo para celebrar Para mim, claro Mas para vocês também Porque num vídeo futuro Agora não sei quando Porque agora como vai estar Começa a sair aqui Muita coisa disto E também da Adreno Que como sabe Neste momento é a minha coleção favorita Sem dúvida alguma Outras coisas que ainda vamos mostrando Também aqui Liga dos Campeões, por exemplo Que ainda está muito ativa Coisinhas, por exemplo Da Liga Portuguesa Já não é muito fácil Considerando que Como eu tenho dito Agora com isto Lá está Tenho que se investir mais nisto agora Porque é a coleção que está a sair Mas pronto Malta Eu vou até Como eu estava a dizer Tentar premiar Eu queria fazer isto de duas formas Se calhar vou te explicar Com mais detalhe depois Mas queria fazer isto de duas formas Que é Primeira forma Eu gosto sempre de premiar Aqueles que mais me valorizam Podemos dizer assim Ou neste caso Mais valorizam o canal E por isso mesmo Eu vou ver pessoas Que eu tenho a certeza Que merecem Qualquer coisa Que eu possa dar Não vai ser muito Infelizmente Eu tenho muita coisa É verdade Mas muita delas é só Engalhada Tralha Tenho O meu quarto Cheio de coisas Mas há muita coisa Enfim Que não tem assim Grande valor Mas eu acho que Para muitos de vocês Calhar tem bastante valor E por isso eu vou Como eu disse Então premiar Pessoas que eu acho Que merecem E eu tenho que ver Uma forma disso Eu já tenho aqui Na minha cabeça Uma ideazinha Como é que é de fazer Depois obviamente Também não quer deixar de parte Se calhar a grande maioria Dos subscritores Que não diz nada Mas que mesmo assim Continua a acompanhar E então também Vou tentar fazer Uma espécie de sorteio Ou algo assim Para premiar também esses Ou seja Dois tipos de sorteio Um sorteio em que eu tento Premiar aqueles que eu sei Que valorizam o canal E também premiar aqueles Que aparentemente Não valorizam o canal Mas que eu sei Que também Possam Eu sei não Porque eu Imagino que possam estar presentes Mas pronto Depois desta introdução Isto o vídeo Não é sobre Porque lá está sobre estes 15 mil Isto é só uma introdução Para um próximo vídeo Ainda é o que eu digo Que tem que pensar Bem nas coisas Hoje sim Vamos ver então aqui Esta belíssima abertura Só mesmo para Eu tenho que arranjar Alguma forma Porque eu sei que Muitos de vocês Estão a fazer esta coleção É a única coleção de futebol Que agora está a sair Pelo menos atualmente Infelizmente para nós Foi logo escolher Para mim A pior coleção Uma das piores coleções Que a Panini já fez Sem dúvida alguma Muito cara 7 euros por 7 saquetazinhas Vejam bem A grossura disto Eu até quando Quando vi isto Fiquei naquela Espera lá Mas isto é um blister Um blister Costuma ser um bocadinho maior Mas não 7 saquetas Super fininho E obviamente Não tem qualquer promoção Porque uma saqueta Lá está A gente pode comprar isto Nas lojas Portanto eu não sei Qual é que é o objetivo O objetivo da Panini Supostamente um blister Vê a ser uma coisinha Mais barata Mas neste caso não sei É só porque deve apelar Por ser bonito Está engraçado O design está engraçado Sim Mas depois não é tão engraçado É pagar 7 euros Por uma coleção Que é Extremamente Enfadonha Mas pronto Ficamos hoje Agora Ficamos hoje Não Ficamos agora Por aqui o vídeo Agora vou lhe passar Para o vídeo Do costume Para a visualização Do costume Para a minha mesinha Que é para vermos Então a abertura Deste vídeo Ok Mais uma vez Muito obrigado Malta Por termos chegado Aos 15 mil E espero até o encontrar Novamente Para os 20 mil E quem sabe Talvez daqui a uns 50 anos Digo eu Fiquem bem Ok malta Tchau E aliás Até já Vale para o vídeo Bem malta Passamos então Aqui para o ângulo Do costume Agora aquele ângulo Que vocês já estão Habituados a ver Não é Vamos então Abrir este Como eu estava a dizer Fabuloso blister 7 saquetas Por 7 euros Realmente Obrigado pela promoção Que não existe Para a Nini Ando lá a ver então Está engraçadinho Até estava a gozar Com o facto De ser muito fino Mas lá está Considerando o conteúdo Que tem Lá está Não faz qualquer sentido Que fosse mais grosso Que isto Portanto vamos lá Malta Mais uma vez Realmente Eu não consigo perceber Qual é que foi a ideia De marketing Neste caso De Panini Mas é o que eu digo A Panini tem só uma ideia De marketing Eu acho que a ideia De marketing é esta É uma coleção de euro Ou de mundial Então vai vender bem Se vai vender bem Então não é preciso Fazermos grandes coleções É isto que eles pensam sempre Bem vamos então ver Portanto 7 saquetazinhas Sim está certo Quem diria não é Vamos lá portanto Vamos lá ver então Vocês já sabem Cada saqueta à venda Por aquele fabuloso preço De 1 euro Por apenas 5 cromos E ainda por cima 5 cromos Que não são grande coisa Vamos lá Começar Começamos já aqui Com uma celebração Da Rússia Neste caso Uma celebração Que lá está Não me parece assim Grande celebração Mas pronto Enfim Depois temos mais uma Da Alemanha Que pronto Também podia ser Um bocadinho melhor Digo eu Mais aproximada Se calhar assim como a Rússia Mas algo que realmente Mostrasse que era Uma celebração a sério Depois temos então Agora para começar Hoje o primeiro jogador Vai ser o O Iarzabal Da Espanha Temos aqui um jogador Da Amazónia do Norte O Costadinov Olha o Costadinov Era a jogador do Porto Na altura Nos anos 90 Que jogava no Porto E na mítica equipa Da Bulgária Na altura E depois O Svanberg Nem conheço este jogador Para ser sincero Lá está Agora dava jeito Aquela opçãozinha Que aparecia aqui Que era De O clube atual Não é Mas pronto Enfim Mais uma daquelas É muito Acreditem mal É muito difícil Encontrar aqui Qualquer coisa Que me agrade Nesta coleção Aliás eu sei Eu sei uma coisa Que me agrada Mas pronto Isso podemos falar Noutro dia Enfim Se calhar Noutra altura Uma altura mais apropriada Como estou aqui a lembrar Portanto Temos agora aqui Goran Pandev Este veteraníssimo jogador De 83 Como podem ver Portanto Já tem 38 anos Se ainda não fez Já vai fazer Talvez Digo eu Já li uma entrevista Ele nunca pensou Chegar a um Euro Mas obviamente Que não podia Desperdiçar a oportunidade De Macedónia Finalmente está num Euro E ele ainda vai estar também A capitanear ainda a equipa Portanto E lá está É campeão europeu Não esquecer Que ele foi campeão europeu Quando o Mourinho Estava no Inter Depois temos aqui O Ozan Tufan Jogador da Turquia Depois temos aqui O Van Aken Jogador belga Temos aqui O Ryan Frazier Jogador da Escócia E o Grande Ia fazer aqui Uma mistura de palavras Entre grande E guarda-redes O Grande E fica Não Fica muito estúpido Eu sei O grande guarda-redes Digi Donnarumma Um dos melhores guarda-redes Já Hoje em dia Do mundo Ainda não será O melhor do mundo Se calhar nem num top 5 O estará ainda Mas Para lá caminha Parece-me eu A mim Um excelente sucessor Do Do Gigi Buffon Mais um Gigi Não é Portanto Olha aí na verdade Eu não tinha sido Um D Geralmente vem sempre Um D Por saqueta Claro que agora Vem uma data dele Vem logo 3 Como é óbvio Pronto Para compensar Temos então Tibor Courtois E Toby Aldevereld Portanto Mais uma coisa Que eu sinceramente Não acho piadinha nenhuma Para já O rebordo verde É feio Pronto Mas depois Vá está Não acho piadinha nenhuma A isto Havia tantas outras ideias Em vez destes cromos Mas lá está A Nini é o que eu digo Não teve para pensar muito Foi ver o que é que Achou que poderia ser melhor Do Euro 2016 Que não era E pronto Fez uma cópia Quase uma cópia Mais cara Neste caso ia dizer Mais barata Mas é mais cara Porque a qualidade ainda Continua igual Ou seja A qualidade da treta Neste caso Temos então Taylor e Sparvo Temos o Berguius E temos mais um guarda-redes O Jordan Pickford Ainda bem que não é novamente Aquela coisa dos veteranos Com os jovens Isto também lá está Isto era Hoje corrido também Ai realmente Estes cromos Muito estranhos E nem para os jogos servem Nem para os jogos ajudam Enfim Vazidos com o Brecalo Temos o Nathan A Que é o seu primeiro europeu Não é? Sim Também a Holanda Já não ia ao europeu Desde 2012 Temos o Naysimon Com o Navas Depois temos mais um Olandês Não o conheço Para ser sincero Calvin Stengs Mas tem que ser um ótimo Jogador Não é? Novinho ainda Muito bem E pois Olha mais um novinho Quer dizer não Nem tanto Pensei que este cara Era mais novo Mas não Tyrone Mendes 93 Já tem 28 aninhos Vamos lá Então mais uma Não sei Foi um brilhante Mas como eu disse Eu acho que os brilhantes Não são raros Ora bem Temos até Mais um daqueles De ação O Ily Orban Com o Zalai Temos o Demiral Ajuda o do Sporting Com o Kavak Depois temos Olha Mais um rookie Podemos dizer assim O Filfone O que é que te aconteceu Aqui à A sobrancelha Malta Rapaz O que é que lhe aconteceu Então cortaste Raspeou-te Quando estavas a fazer a barba Raspeou-te lá para a sobrancelha Foi Só pode Porque isto não tem piada nenhuma Assim Não tem estilo nenhum Temos Sabitzer da Áustria E temos o Yusuf Poulsen Com o ar Mesmo naquela Eu é que sei Eu é que sei disto tudo Eu é que sou Como dizia o Herman Eu é que sou o presidente da junta Ah finalmente Um brilhante E aqui vai para o emblema da Croácia Até os emblemas Acho um bocado enfadonhos Mas pronto Sempre O brilhante não é mau Aqui o rebordo branco Está bem Pode ser Parece assim muito basse Mas tudo bem Depois temos o Valjean Temos aqui um duplo Do Váquico com o Boril Não tinha saído este gajo Ou não Ou será que saiu numa abertura anterior E eu estou a confundir Tinha a ideia Ele tinha saído Agora estava aqui a ver Se calhar não Não sei Se calhar estou a confundir Enfim Desculpem lá Depois temos então aqui O Trimel da Áustria E temos o Rec Da Polónia Ok Vamos então terminar A abertura de hoje Sério Eu estou a acreditar Em mim mal Estou a tentar arranjar Motivação para isto Mas é difícil Olha mais um emblema Rússia Muito bem Depois temos o Ryan Christie Com o Kieran Tierney Temos o Alvarn Com vida Temos o Ayan E temos o Kingsley Coman Aqui a mostrar a dentuça toda Tens que fazer publicidade Aliá Aquelas clínicas dentárias Que o homem aí Ganhava um bom dinheiro Aliás Há mais ainda do que ele ganha Não é Mas pronto Ficamos hoje Então por aqui Portanto como podem ver Nada de especial Enfim Mesmo assim Lá está É o que eu digo É a coleção que está a sair agora É a coleção oficial do Euro Portanto muita gente vai fazê-la na mesma Só mesmo por isso Agora uma coisa é fazer Quase por obrigação No meu caso vai ser por obrigação Porque eu não posso obviamente deixar Fazer esta Porque lá está Faço-as todas Neste caso Pelo menos estas importantes Faço-as sempre Mas uma coisa é fazer por obrigação Quer dizer que não há Motivação Não há gosto Em fazer esta coleção Mas naturalmente Malta No canal Vocês vão ver Eu espero Eu espero Isto vai ser Uma informação Aqui em primeira mão Eu espero Mostrar-vos Uma nova versão Desta coleção Não vai demorar muito Talvez Se calhar para a próxima semana Espero mostrar-vos Uma Pelo menos uma versão melhorada Destes cromos Que são uma treta Mas pronto A qualidade A coleção vai ser igual Mas a qualidade Acho que vai ser muito melhor E eu espero mostrar-vos Porque a partir dessa altura Se tudo quer bem Vai ser essa coleção Que eu vou-vos mostrar Esta laranja Esta semana Eu vou despachá-la Vai ser Se calhar isto Depois faço Se calhar Mais um vídeo Estava aqui a pensar num vídeo Enfim Não vou dizer Vai ficar Se calhar para a quinta-feira E depois No domingo Espero mostrar-vos Uma caixa A caixa que eu comprei 50 saquetas Só lá está Porque lá está Mais uma vez Por obrigação Como eu faço sempre aqui Uma caixinha inteirinha Que é para vocês verem E depois a partir daí Vamos ver uma nova versão Desta coleção E aí vocês vão ver Que a Panini anda mesmo A gozar connosco Ou pelo menos Com a grande maioria do mundo Mas pronto malta Espero então Que tenham gostado na mesma Sim já sabe O vosso gosto Muito importante como sempre Os vossos comentários Também serão sempre bem-vindos Claro Subscreve o canal Se ainda não tiverem subscrito E encontramos então Em mais vídeos Ok malta Fiquem bem E até à próxima Tchau